Rede TV Shop, agora aqui na Fama Alfaiataria, moda masculina com preço justo, pertinho de você. Facinho de chegar o endereço? Avenida Ouro, fino número 2200, aqui no Bosque dos Eucaliptos. Por que a Fama oferece o melhor preço em alfaiataria? Porque a Fama é fabricante. Olha só as peças que você vai encontrar aqui na Fama. A Fama fabrica ternos, costumes, calças, blazers, tudo com exclusividade e um acabamento impecável. E o que é legal, você vai encontrar aqui também costumes e calças infantis, do tamanho 2 ao 16, com preço inacreditável. Ternos a partir de R$189,00, completinho o terno adulto, né? O costume adulto. E costume infantil a partir de R$130,00. Você pode ir agora no Facebook, que lá você vai ter fotos de modelos. É Fama Alfaiataria, Fama com dois Fs, tá legal? Facebook Fama Alfaiataria, ou se não, vem aqui na loja. Avenida Ouro, fino número 2200. Fama Alfaiataria, a sua elegância merece fama.